11 horas e 6 minutinhos, sabe que quando eu digo aí os números dos telefones que estão aí ligados pra você fazer a sua ligação e manter esse contato direto conosco, o pessoal já começa ali a ficar animado lá dentro do suíte, quem tá atendendo ali é a Ingrid, a Daiane, a Vanessa, todo mundo lá atendendo você, às vezes até o diretor atende o telefone, viu? Então quando tu ligar e ouvir um alô, assim, é o diretor que tá atendendo o telefone também, tudo pra dar atenção pra você e a gente vai lá pro João Paulo falar com o telespectador na linha do programa da comunidade, alô! 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 Olá, com quem eu tô falando? Manuel! Manuel, faz a tua queixa, Manuel, que a gente tá aqui, é pra isso! Bom dia, Márcia! Bom dia! Eu não preciso falar com você, tá bom? Prazer é meu, Manuel! Bom dia, eu quero dizer o seguinte, aqui a Dinagônia mora, os moradores daqui, tem o terreno do lado baldio, e tá prejudicando os moradores daqui, entendeu? Tá cheio de maço, e o maço tomando conta da rua, justamente onde a água escorre lá da trajeta, tá safado de maço, lixo, a água tá tomando conta da rua, tá criando, ficando lixo, criando o negócio, surge por cima da asfalto, minha esposa caiu, o ponto descendo aí, ela descorregou, caiu, baixou a perna, entendeu? E o filho, a água tá em meio da rua, e o maço tá empassado, a água desceu lá do esgoto, entendeu? Manuel, qual é a rua? Qual é a rua aí, meu João Paulo? A rua é... Sabugáia. Sabugáia, é isso, diretor? É, isso. Rua Sabugáia, Manuel. Há quanto tempo que esse terreno tá aí abandonado? Olha, tá com três anos, mais ou menos. Vocês sabem quem é o dono do terreno, ou ninguém tem conhecimento disso? Oi? Vocês sabem quem é o dono do terreno? Olha, não sei, eu não sei. Se é pra nós, tá aqui na frente, de moto, faz uma hora e vai embora, não sei que eu não moro não, olha. Ok. Ok, Manuel, muito obrigada pelo contato aí. A produção, por favor, diretor, baixa... Manuel tá na linha com a gente, baixa um pouquinho o volume do televisor, que eu tô ouvindo meu retorno aí no teu telefone, viu, Manuel? Olha só, fala com a nossa produção, dá o endereço direitinho, o número, o teu contato, que a gente vai lá. Porque, olha só, minha gente, terreno, propriedades, elas têm que cumprir uma função social. Cumprimento dessa função social é previsto na nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior e é a lei que rege todas as outras. Então, se esse terreno tá abandonado, há quanto tempo tá abandonado? Não serve pra nada, aí o poder público tem que tomar providência junto ao proprietário pra que esse terreno cumpra a sua função social, tá? Porque largar um terreno assim, uma propriedade assim, que tá trazendo sujeira, mato alto, sabe Deus que lixo que tem lá? Se tem pneu, se tem balde, se tem tampinha de garrafa pet, porque tudo isso aí faz com que o mosquito da dengue aí se prolifere, o Aedes aegypti, que além de transmitir a dengue, ainda transmite o chikungunya, não vamos nos esquecer disso. Não é porque a gente não tá ouvindo falar, que tem casos por aí, que a doença foi erradicada, não. A gente precisa estar atento com relação a isso. Tá chovendo, e tá chovendo muito. E é essa água limpa que cai da chuva que impossa lá e acaba fazendo com que os ovos aí do mosquito da dengue virem a larva e acaba virando o mosquito da dengue, Aedes aegypti, pra tudo quanto é lado, pra dar doença da dengue e do chikungunya. Atenção, mantém contato, por favor, viu, diretor, com o Manuel lá do João Paulo, pra gente poder saber direitinho qual é o endereço desse terreno e ir lá fazer, viu? Você que tá aí do outro lado, fique muito bem esperto e ligue pra gente, 3307-3951-3307-3952, não acabou ainda não. Tem telespectador na linha do programa da comunidade no Nova Vitória. Alô! Alô! Com quem eu falo? Com a Aedes. Não entendi o nome dele. Dori Edson. Edson, vou te chamar de Edson, tá bom, Dori Edson? Bom dia, Dori Edson, qual é a tua reclamação? É um cano que estourou aqui na Nova Vitória, na Rua Vitória, que tá lá de uma das casas embaixo. Desde ontem eu li que sempre fiz a palavra da manhã, mas não consigo falar, ninguém só chama, ninguém atende. Quando foi que esse cano estourou? Ontem, meio-dia. Atrapalhou o fornecimento de água? Alguma casa tá sem água por causa desse cano? Não, porque nós moramos na parte de baixo, né? Tá dando, é, corre a água. Corra, é a água que tá alagando a casa de baixo. Desculpa, quando foi? Foi ontem? Foi ontem, meio-dia mais ou menos. Preste atenção, muito obrigada pela ligação, Dori Edson. Ontem, meio-dia, um cano estourou e a água tá jorrando lá, até agora, 11 horas e 11 minutos. Vai fazer 24 horas que tem água sendo desperdiçada lá na Nova Vitória. O Dori Edson tá com a gente ainda? Qual é a rua? Qual é a rua, diretor? Já pegou aí, né? Dori Edson já tá falando com a nossa produção? Mantém contato imediato, viu, Ivan? Tenta falar com a responsável, com a concessionária, com a Manaus Ambiental, imediatamente. Sabe por quê? Que são 24 horas de água sendo desperdiçada, água limpa, água tratada. Enquanto que tem muitos bairros da nossa cidade que ainda sofrem com fornecimento de água. Então, isso tem que ser atento aí. Você que tá aí do outro lado é a Rua Vitória, no Nova Vitória. O cano tá estourado desde ontem, meio-dia. Dori Edson, morador, tá incomodado com isso? Claro. O que a gente quer é que o fornecimento de água seja normal e que não aconteça o desperdício de água. Que é um absurdo. A gente paga taxa de esgoto. E essa taxa de esgoto é justamente pra tratar essa água. São 11 horas e 12 minutos. Tem alguém ainda? Vamos lá, você que tá aí do outro lado ligando pra gente. Mais uma ligação do Nova Vitória. Eu vou atender aqui na 1. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Josileia. Tudo bom, Josileia? Tá bom, amor. Porque eu reservei o matrícula pra minha filha. Aí hoje, meia-noite pro colégio, não consegui. Você chegou que hora do colégio? Meia-noite pra central e não consegui. Já são 11 horas e 12 minutos. Saiu de lá que horas? 10 horas da manhã. Qual é a escola? É a escola de Chinouco, o Grão de Vitória. É a escola estadual ou municipal? Municipal. Então, eu terei uma resposta, porque... Agora não tinha a noite dela, que eu reservei já. Olha só, Josileia. Olha só, você fez a reserva pela internet. Isso, semana passada. Fez a reserva, chegou lá meia-noite, não conseguiu vaga? Não conseguiu vaga. Não conseguiu vaga. Ok, fala com a nossa produção, porque essa semana, viu, Ivan Nascimento? Vamos manter o... Ivan, Ingrid, Daiane, Vanessa. A gente tem que ficar ali com a marcação cerrada. É a semana de matrícula. Semana de matrícula. Tem todo um sistema. Começa hoje. Vai ser a semana toda essa dor de cabeça. Já recebemos a primeira ligação de que o sistema não está funcionando. Porque já fez a reserva. A gente precisa ver isso aí, marcar, fazer marcação cerrada. Porque os pais precisam matricular seus filhos perto de suas casas. Para poder ter tranquilidade para trabalhar. Para os filhos irem e voltarem com saúde, com tranquilidade para dentro das casas. Então, olha só. São 11 horas e 13 minutinhos. A gente vai trazer essa informação também. Tem uma matéria hoje falando sobre a questão da abertura das matrículas que começa hoje. Então, vocês todos aí, fiquem ligados nisso, que a gente também vai monitorar aqui. A gente quer que tudo dê certo e que tudo funcione. Tem alguma ligação ainda, diretor? E olha só. A gente vai falar, além disso, além da questão das matrículas, também da passagem de ônibus. Vejam você que a passagem de ônibus aumentou. E ontem começou a nova tarifa. O ônibus, a passagem de ônibus era R$ 2,75 e aumentou para R$ 3,00. O reajuste pegou muita gente de surpresa. Inclusive pais que precisavam ficar na fila aí para poder atender aí e conseguir a vaga dos filhos. Vamos ver agora aqui na tela. Nos terminais de ônibus da Constantino Nery e T2 na Cachoeirinha, nada mudou nos últimos anos. Usuários reclamam e motivos tem de sobra. O ônibus vem lotado, tudo velho e o terminal tudo sujo, imundo. Nosso sistema de ônibus é muito precário, né? Deixa muito a desejar. Alguns coletivos têm mais de 10 anos de uso. Estão velhos e em condições precárias. Horrível, muito ruim. Mesmo assim, o reajuste no valor da passagem de ônibus não foi evitado. O último reajuste tinha sido em agosto de 2011, quando o preço da passagem passou de R$ 2,25 para R$ 2,75. E dessa vez, muita gente foi pega de surpresa, passando de R$ 2,75 para R$ 3,00. Josi trabalha como diarista. Ela tomou um susto quando soube da notícia. Eu não estava sabendo. Fiquei sabendo agora. Vai pesar no bolso. Para o prefeito de Manaus, o reajuste foi inevitável e culpa a inflação. A partir dos sucessivos aumentos de diesel e de custos de transporte em geral, o preço dos ônibus e tudo mais, ela tornou completamente defasada, isso tornou defasada a tarifa em Manaus. Por enquanto, o preço da passagem nos alternativos será mantido. Já no transporte executivo, o aumento deverá ser anunciado nos próximos dias. Eita, que vai aumentar a diária lá de casa. Já estou até vendo. Porque as meninas, quando tem aumento de passagem, a primeira coisa que elas me chamam para conversar lá na mesa de casa, faz um cafezinho, né, Carlinho? Faz um cafezinho, misto quente para me amansar e diz, olha aqui, a gente vai querer aumento. Porque não dá para pagar para vir fazer a diária aqui se não tiver aumento aí por causa da passagem de ônibus. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. São 11 horas e 16 minutos. A gente acompanhou 2014, foi um ano difícil para o nosso transporte público. Um ano cheio de paralisações, um ano cheio de greves, cheio de pleitos dos motoristas e dos cobradores. Vejam vocês, eles não paralisavam à toa. Paralisavam exigindo o cumprimento de verbas, de pagamento de verbas trabalhistas, de direitos trabalhistas que os empresários não pagavam. Perfeito? Segurou aí o aumento da tarifa aí até quanto pôde, mas precisou, infelizmente, abrir 2015 aí com o aumento da tarifa. Agora é aquela história. Se o nosso transporte público, e aqui eu não estou sendo hipócrita não, estou falando a verdade mesmo, verdadeira, porque eu acho um saco ter que dirigir o tempo todo. Se o nosso transporte público fosse um transporte organizado, legal aí, com investimento nos nossos terminais, que os terminais fossem terminais seguros, e não como disse a Ana Vera aí, que semana passada estava no terminal e a minha sogra quase foi assaltada, que o cabra estava de olho ali. Então isso tudo a gente exige com o aumento da tarifa pública. Olha só vocês, se a gente tivesse um bom transporte e tivesse um bom terminal, todo esse serviço prestado a contento, a gente nem reclamava de aumento de tarifa. Porque a economia com gasolina ia ser muito maior do que essa tarifa toda que a gente está pagando aí. E as pessoas não iam se sentir inseguras, não iam chegar atrasadas nos seus trabalhos, não iam ter toda essa problemática que tem e que enfrentam todos os dias. Mas infelizmente está aí a tarifa, R$ 3,00 a partir de ontem. Ontem já começou, ontem quem teve que ir para a fila, lá das escolas, quem foi passear com a família já pagou a tarifa de R$ 3,00. E não teve jeito, está aí a tarifa, a gente vai ter que engolir isso aí. Mas torce, vai torcer para que as reformas dos terminais em 2015 sejam efetivadas, vai torcer para que os empresários paguem os direitos trabalhistas dos motoristas e dos cobradores e que eles não parem e não façam greves aí sem aviso e deixe um monte de trabalhadores sem chegar aos seus trabalhos. A gente vai torcer, porque 2015 está só começando. São 11 horas e 18 minutos, você que está aí do outro lado, participe conosco, ligue para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Vamos aproveitar que eu estou falando aí do pessoal que foi para a fila, que hoje começou a matrícula aí na rede pública de ensino, e vamos falar da correria nas livrarias, porque sábado agora todo mundo foi tentar ali comprar os materiais escolares por um preço mais em conta, buscando economia, só que os preços são nada de baixos, são altos. E os livros, por exemplo, estão cada vez mais caros. Vamos acompanhar aqui na tela. O reajuste foi cerca de 10%. Esta farmacêutica sentiu a diferença. Aumentaram dois livros na lista dele e realmente ficou mais caro. A Ana também pagou mais caro que no ano passado. Dessa vez foram R$ 1.600,00 só em livros para as duas filhas, que estão na quarta série. E olha que ela se virou para descobrir o menor preço. Eu pesquisei, né? De uma livraria para a outra, então a gente tem que estar correndo atrás, porque senão fica até mais caro do que é pagar a escola. Mas nem todo mundo tem tempo de pesquisar. As aulas começam daqui a nove dias. Para muitos pais, é mais fácil comprar tudo num só lugar. Eu já venho porque aqui já tem quase todos os livros, né? Aí eu já venho direto e compro. É preciso ter cuidado. Nas livrarias, a variação de preços chega a 80%, segundo este economista. E uma das dicas para gastar menos é conversar com outros pais e investir no reaproveitamento de livros. Pesquisar, usar o WhatsApp para ver entre os outros pais como é que estão os valores, aonde é que está o valor mais barato. Você pesquisando e buscando o valor mais barato, você consegue economizar. Este gerente de livraria garantiu que este ano não terá mais reajuste. Na verdade, esse reajuste dos livros aconteceu em setembro ou outubro do ano passado. Então já repassaram para a gente e também os livros não vão mais aumentar. O livro que teve o reajuste já vai permanecer até setembro desse ano. Lembrando, se o orçamento estiver curto, a prioridade são os livros, que dependendo da série, chegam a representar 90% da lista de materiais escolares. Olha só, gente, você sabe que toda vez que a gente conversa aqui sobre qualquer assunto, qualquer assunto, a gente tenta te trazer aí ideias, você precisa ver a discussão que é nessa redação aqui para a gente poder chegar a uma matéria que traga para você uma informação. Nós ouvimos duas nessa matéria que a gente traz aí. Enquanto está todo mundo no WhatsApp aí discutindo, a fofoca da carochinha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, faz um WhatsApp com as mães e tenta discutir isso. Dois assuntos. Primeiro, onde é que você achou o livro mais barato? Uma mãe já passa informação para a outra. Segundo, qual é a série da tua filha? Qual é o autor do livro que ela está usando? Será que dá para eu usar? Vamos fazer essa troca agora? Me empresta aí. E é importante que os pais comecem o ano já chamando os filhos, dizendo, trata o livro com carinho, a gente vai encapar, coloca uma capa bonitinha, papel madeira, aquela famosa, famoso papel madeira que eu encapava os meus livros na época aí do meu primeiro e segundo grau, e aí para manter os livros num bom estado de conservação, para quando passar a série, até aproveitar para o irmãozinho, ou aproveitar para o vizinho e tentar de alguma forma a gente lidar com esses preços altos, porque não tem para onde correr. Tem que comprar. O filho não vai ficar dentro da sala de aula todo mundo com os livros e o seu filho sem o livro, até porque atrapalha o aprendizado dele. Então não tem para onde correr. Tem que comprar. O jeito que a gente tem que dar, e é aí que a gente fala do jeitinho brasileiro. Não é aquele jeitinho brasileiro que é para enganar, não, minha gente. Jeitinho brasileiro não é aquele jeitinho que faz o gato na luz, não. O jeitinho brasileiro é esse jeito. Achar soluções, achar alternativas, para que você possa dar a melhor educação para o seu filho economizando. A gente sabe que pode, que é possível, e o economista deu duas alternativas aqui. Agora é importante dizer uma coisa para vocês. Pega a lista lá da escola, que eu estou aqui com uma lista aqui preparada pela Ingrid, né? Que o Ivan Nascimento estava comendo a cabeça dela. Bom, olha para eu evidenciar essa lista. Está aqui a lista aqui na minha mão. Pega a lista, já fica atenta. Tem escola que quer dar uma despertinha. Tem escola que quer empurrar a goela abaixo. Produtos materiais que são de responsabilidade da instituição, da empresa. Se você quer fazer uma escola, tem que arcar com as despesas do teu negócio. E o que é a despesa do negócio? O que é a despesa da escola? E não tem que estar na tua lista, pai, na tua lista de material escolar. Preste atenção. Pega a lista. Tem lá. Papel. Olha, isso aqui é só exemplificativo. É uma lista exemplificativa, tá? A gente só está dando um exemplo. Está com dúvida? Corre na escola. Está com dúvida? Vai lá no Procon. Mas tem que catar isso aí para você não acabar comprando coisa que não é responsabilidade dos pais. Vejam você. Resma de papel ofício. Não é... Exatamente. Olha, o diretor está falando aqui no meu pensamento aqui porque ele é o... Ele já fez a lista da Marina, diretor. Já comprou os materiais da Marina? Vai ter que entregar tudo aí porque a Marina já vai voltar para a crechezinha. Quando é que a Marina volta? Para a escolinha? Dia 26 a Marina está na escola e amanhã o diretor tem que entregar tudo lá. E olha só, não é obrigação dos pais, por exemplo, comprar resma de papel ofício quando não é criança, quando não está em educação infantil. Se for educação infantil, como a criança tem que desenhar, tem que comprar. Não é obrigação dos pais. Fita adesiva, pincel para quadro branco, meu irmão. Pincel para quadro branco é responsabilidade da escola. É ela que tem que comprar o material para os professores darem as suas aulas. Álcool líquido ou em gel, isso aí é material de limpeza, material para poder limpar as coisas lá das tintas e tudo. É responsabilidade da escola. Algodão, artigos de limpeza ou higiene, nada de comprar papel higiênico, nada de comprar guardanapo, papel toalha, o que quer que seja que esteja ali na lista. Responsabilidade da escola. Cartucho de tinta para impressora. Faça-me um favor. A escola tem que fazer as provinhas e o pai que vai pagar o cartucho? Não dá também. Copo descartável e taxa de reprografia. Nada a ver com isso. Taxa de reprografia não é devido. A não ser que tenha uma postila ou alguma coisa que o professor está dando aí e tem que ser discutido também. E a agenda escolar específica da escola. São exemplos. Vejam vocês aí de casa. São exemplos, tá? Isso aqui foi uma lista fornecida pelo PROCON, que está aqui dando para a gente algumas ideias do que não deve constar na lista que os pais têm que comprar aí para os filhos começarem suas aulas. Ok? Isso aqui é obrigação da instituição. Não é obrigação dos pais. Fiquem ligados, fiquem atentos, viu? Nada de levar gato por leve aí e acabar comprando coisa que não lhe apetece, que não lhe compete. Vamos embora ficar esperto com isso aí. Tá aí você que acompanhou aí essa informação. Já sabe, vai começar a matéria escolar. Vamos economizar nessa lista, viu? Não leva o menino não para ir comprar junto, porque o menino é prejuízo. Vai só o pai. 11 horas e 25 minutos. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações para você sobre o primeiro dia de matrículas na rede pública estadual e municipal. Fiquem atentos aí, hein? A gente vai ficar monitorando para saber se o sistema de matrícula está funcionando direitinho. De onde é a ligação, diretor? A gente vai falar agora com o telespectador na linha do programa da comunidade, do Aleixo. Alô. Alô. Com quem eu estou falando? Com a Cleonice. Tudo bom, Cleonice? Tudo bem. O que você manda para a gente aí, Cleonice? Bom dia. Bom dia. Olha, eu estou intercedendo pelo meu pai, que já é idoso, tá? Nós moramos aqui nesse bairro há 50 anos. E aqui na rua Santa Cláudia, quase esquina com a rua Castro Alves, tem um terreno baldio. Nós não sabemos de quem é esse terreno. Já entramos em contato com várias pessoas que têm acesso ao dono desse terreno, mas ninguém sabe informar nada. Querida, querida, é o seguinte, todas as casas que ficam na rua Castro Alves jogam o dejeto nesse quintal. Esse quintal, o dejeto passa pelo quintal do meu pai e fazendo aquela imundice. O resultado, quando chove, a água transborda tudo para dentro da casa do meu pai, que já é um senhor idoso. E nós não sabemos mais para quem recorrer. A gente reclama, procura as autoridades, mas a gente não sabe o que fazer. É um terreno que você precisa ver. Há 40 anos esse terreno existe. Pode procurar, é aqui na rua Santa Cláudia, esquina quase com a rua Castro Alves, que é a rua da Cidade da Criança. É um bairro nobre, um bairro bonito, mas que tem esse terreno que você precisa olhar. Gente, é horrível. Pode, não se preocupe que a gente vai olhar. É a segunda denúncia já de terreno abandonado. Vejam vocês o perigo que pode causar um terreno sem cuidados. A Cleonice do Alês está trazendo para a gente aqui mais uma denúncia, inclusive que o terreno está virando lixão. É o lixão mesmo. Porque todos os moradores estão jogando lixo lá, né, Cleonice? Isso, é o lixão e tem muito rato. Deixa eu te perguntar uma coisa. O carro coletor de lixo passa normalmente na rua? Passa normalmente, todas as noites. Só que os moradores que moram ao fundo dessa rua, jogam os dejetos de esgoto, de banheiro, de pia. Tudo passa, amada, nesse terreno, passando pelo terreno do meu pai, que tem um bueiro. Só que não adianta, porque quando chove, transborda tudo para dentro da casa do meu pai, trazendo uma série de prejuízos e fora a doença, né, dos ratos. A leptospirose, a gente trouxe um caso de leptospirose. Fala com a nossa produção, por favor, Cleonice. Ivan, preste atenção, Ivan Nascimento, é o segundo caso do terreno baldio. Está na hora, exatamente, está na hora da gente conversar com os órgãos públicos, procurar isso, porque é exemplo do que aconteceu, no outro caso, de Petrópolis, que pegou um incêndio, teve um incêndio lá no balcão, que também estava abandonado. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado aí. Abre uma pauta aí, vamos falar sobre isso aí. 11 horas e 28 minutos, vamos para a nova Vitória de novo, é isso, né? Alô? Alô? Com quem eu estou falando? Com a Aline. Aline? Isso. Aline, o que é que tu manda para a gente, Aline? Bom dia, pode falar. Bom dia, é a minha rua, mas eu estou cheio de buraco, e com chuva agora ela está aumentando, está ficando uma boa saudade, e aqui na rua passa ônibus, passa caminhão, passa carrozinho, e quando passa, molha toda a frente da minha casa. Fica uma bagunça a tua casa, né? Buraco, buraco, buraco. Qual é o nome da tua rua? Rua Curitiba. Rua Curitiba? Isso. Curitiba, no Nova Vitória, Ivan, vamos ver se a gente consegue ver a situação real ali, o... Como é que é o nome da pessoa que está falando comigo? Aline. Aline. Aline, olha só, a gente tem o WhatsApp agora aí, você tem o WhatsApp? Não, não. Não tem o WhatsApp. Não tem problema não, que a gente manda a produção lá, mas é importante o pessoal que tem problema de infraestrutura com buraco, mandar aí, colocar, por favor, tira a foto logo e vai antecipando para a nossa produção, que a nossa produção se organiza melhor assim. Aline, fala com a nossa produção aí, tá bom? Tá. Aline, que mora lá no Nova Vitória, vai falar com a nossa produção, para a gente tentar trazer aí essa situação, essa problemática toda aí de infraestrutura também. Prestem atenção você. A gente já teve várias denúncias aqui, inclusive sobre o terreno baldio, uma série de problemáticas aí, você que está aí do outro lado, para poder denunciar. E denuncie. Se você tem realmente também um terreno baldio aí, denuncie, porque a gente precisa tomar providência junto aos órgãos públicos. Porque se o cara não está respondendo a situação, se o proprietário não está aparecendo, se ninguém sabe qual é o terreno, o terreno está virando lixão, a gente tem que tomar providências. E ainda hoje no programa da comunidade, a gente também vai trazer informações aí para você sobre o corpo. É um corpo que foi arrastado mil metros praticamente. Foi isso, não foi? Ele foi encontrado aí na rua Saia Branca, comunidade Paraíso Tropical, no Tarumã. Já, já a gente vai trazer informações para você aí sobre essas causas, o que foi que aconteceu, porque a Delegacia de Homicídios e Sequestros está investigando o caso. Volta aqui para mim, volta aqui para mim. Você que está aí do outro lado, pode ligar para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. A gente está aqui a postos para receber a sua ligação. A gente teve um final de semana complicado, teve problema com o policial militar, outro a gente vai atualizar o caso do policial militar que ainda está internado, teve um problema com o soldado do exército e esse que a gente acabou de mostrar aí, ele era soldado da aeronáutica. Prestem atenção, a gente vai trazer isso tudo para você ainda hoje do programa da comunidade. Mas agora, cadê aquele Gesiel? Gesiel que está no comando aí, eu quero mandar um beijo para o Ricardinho que está de férias. Gesiel que está no comando aí, mudou de assunto já, Gesiel? Mudou? Mudou rápido, hein? Cadê aquela coisa? Aquela coisa? Aquele som? Tá bom, tá bom. Vem aqui comigo que eu vou te dar uma dica, vem cá. Gente, olha só, o Ricardinho é o tratamento mais indicado para as varizes hemorroidas. Vamos ver esse depoimento? Como eu trabalho muito tempo sentada, eu comecei a ter problema de varizes nas pernas. Eu sentia muita dor, muito peso, muito cansaço. E tentei diversos tratamentos, nada resolvia. Até que eu comecei a tomar a varicardinho. Aí, varicel tirou toda essa dor, todo esse peso, todo esse cansaço nas pernas. Eu comecei a ficar muito mais bem disposta. Varicel resolveu o meu problema. Viu aí? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos, associado ao varicel gel, melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso, cansaço, inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorroidas. Varicel gel e varicel comprimidos. Você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e FormaBem. Eu disse Angélica e FormaBem. Varicel tem a garantia de qualidade de Viconfarma. Não aceite outro. 11 horas e 32 minutos. Você que está aí do outro lado, fiquem ligados e liga para a gente. 3307-3951-3307-3952. Quantas ligações eu recebi hoje, viu? Vocês não sabem como eu sou carente, minha gente. Como eu preciso que liguem para cá, para eu poder ficar feliz no final do programa. Ligue e denuncie. O programa da comunidade abre esse espaço para você ser a voz, para você dizer, para você denunciar, para você fazer a sua reclamação. Porque às vezes a tua voz não chega lá no poder público, mas a nossa chega. Que a gente está aqui com a produção toda aqui cobrando, das nossas secretarias, as secretarias municipais, as secretarias estaduais, para você ter a sua resposta. E não se esqueça do nosso WhatsApp. 98116-3529. Vem aqui comigo que a gente já estava com saudade da Tatiana Sobreira. Tatiana Sobreira está lá no Lírio do Vale agora e vai trazer para a gente a denúncia. A denúncia para a gente. A gente estava com saudade dela, mas a Tatiana infelizmente está fazendo coisa ruim, né Tatiana? Tem notícia ruim aí? É, bom dia. Bom dia, Márcia Lasmar. Bom dia, telespectador do programa agora. É, Márcia, aqui na Zona Oeste de Manaus, no Lírio do Vale, precisamente na Rua Santa Inês, as notícias não são boas. Desde quatro meses atrás, caiu aqui uma ponte e o hip-rap e a comunidade daqui desse local, os moradores da Rua Santa Inês estão prejudicados, mas prejudicados também, não somente os moradores daqui, como também do bairro, devido ao transporte público. Para quem quer trafegar no local e sair do bairro também, a dificuldade aumenta. Mas daqui a pouco, a você que está ligado aqui no programa agora, a gente volta com essas informações ao vivo daqui do Lírio do Vale e dos estúdios também da TV em Tempo. O programa agora está no ar e a gente volta já. O programa agora está no ar e a gente volta já.